Bebê Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 19 de junho de 2024. Eu sou Níbia Bassi, assessora de agronegócios do Banco do Brasil e Inovorção de São Paulo. E hoje vamos falar sobre sucessão familiar. A sucessão familiar diz respeito ao processo de transferência da propriedade e do controle dos negócios para a próxima geração da família. E para garantir uma transição harmoniosa e adequada, é essencial planejar a sucessão com antecedência, a fim de facilitar o processo sucessório e a perenidade do empreendimento familiar. O objetivo do planejamento sucessório familiar visa a organização da família, do patrimônio e da gestão. Além da transferência programada do patrimônio e controle da empresa aos herdeiros, envolve a implementação de práticas de governança, para que estes sucessores tenham condições de manter a gestão do negócio da família, com a fluidez e sem ruptura na gestão. A implantação de um processo de sucessão organizada e transparente é fundamental para a preservação do legado, da prosperidade da família e do negócio. Evita conflitos por causa de expectativa dos herdeiros em relação ao processo de sucessão e a gestão, trazendo segurança e tranquilidade aos herdeiros e aos sucedidos. Este processo define medidas para proteger os interesses da família, minimizar impostos e evitar conflitos. Assim, no planejamento patrimonial, são avaliados os objetivos dos sócios proprietários em relação aos bens do patrimônio comum, permitindo práticas mais eficientes para organizar esse patrimônio, através de holdings que oferecem a opção de doação de cotas com reserva de isofruto. No planejamento sucessório, poderá ocorrer a transferência antecipada e planejada do patrimônio, conciliando os desejos dos doadores com a proteção do patrimônio e o inventário facilitado. A governança, entre outros objetivos, cria um fluxo de comando que permite a autonomia dos sucessores, com certo controle dos antecessores. Planejamento sucessório e o processo de implantação devem envolver todos os interessados, que, amparadas em regras acordadas trevamente, terão uma estruturação facilitada na condição do negócio, do patrimônio e da família. No segmento private, o Banco do Brasil conta com equipe especializada para orientação na abordagem e condução do planejamento patrimonial, sucessório e governança para o cliente. E para todo o segmento agro do Banco do Brasil, está disponível o programa BB Família Agro, integrando a nova geração às soluções, produtos e serviços agropecuários oferecidos pelo Banco do Brasil. Inclusão bancária aos herdeiros, junto ao grupo familiar, contando com a experiência agro por afinidade. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginar.